Música 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 Aqui estava me ouvindo, eu vou contrário Então eu não queria nada, eu não gostaria Eu vou mexer comigo, eu vou mexer comigo Eu me conheço нав atras de mim Eu não quero mais mostrar Você sabe que eu não gostaria Eu não posso mexer comigo Eu não quero mais واixão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se inscreva no canal e ative o sininho.